Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre a montagem que eu fiz lá no Instagram. Vocês sabiam que esses perfumes são inspirados, não todos, os de melancia não, vira pra lá. São inspirados em perfumes importados caríssimos, pois é gente. E eles estão muito baratinhos lá no site da TB Cosméticos. Pra quem tá deixando pra comprar depois, ah, depois eu compro porque depois eles vão voltar com essa promoção com certeza. Deixa eu ligar o flash. Aí é que vocês se enganam, eles estão na promoção pra queima de estoque, porque eles vão trocar o frasco de todos os perfumes. Então é só por isso que tá esse preço de banana, né? Então eu falei lá no Instagram, quem não me segue é arroba Luma Serve Oficial. Eu coloquei uma montagem explicando pra vocês um pouquinho, vou ver se eu deixo essa montagem passando agora um pouquinho aqui na tela. Que aí vocês podem reparar em quais esses perfumes são inspirados. O preço dos perfumes originais, né? Que são caríssimos. Enfim, o que mais me chamou a atenção foi esse aqui. Secret Fresh Summer. Que ele é bem aquático, ele tem um toque de limão muito delicioso. Ele deixa rastro. Me rendeu muitas elogias desde a primeira vez que eu usei. Apesar dele ser considerado um perfume masculino, ele é super versátil, ele é super unissex e compartilhável. Eu usei, minha sogra se apaixonou, o Éder se apaixonou. Todas as vezes que eu uso esse perfume, alguém comenta alguma coisa positiva sobre ele. Ele é bem pro calor mesmo, um cheiro azedinho de limão muito gostoso, fresquinho. E me lembra, mesmo ele sendo aquático e fresquinho, tem alguma hora que ele fica meio cremosinho na minha pele. Eu gosto bastante e esse perfume aqui, gente, ele é inspirado no Dior Home Cologne. Que é um perfume de 125ml vendido por R$1.300. É o preço do perfume no qual ele se inspirou. Então, gente, vale a pena vocês comprarem da TB Cosméticos, que vem 120ml e tá baratinho. Vocês viram aí na montagem o preço que ele tá, né? Eu não lembro de cabeça agora. 65 Primaveras, que é o 65 Springs, ele é inspirado no Sea by Chloé. Ele chegou, eu usei, me apaixonei, mas eu achei ele muito forte, muito bomba. A fragrância é delicadíssima, um cheiro de princesa, mas ele é bem potente. Então, me assustou um pouco, eu deixei ele um pouquinho de lado, mas voltei a usar agora. Eu fiz uma combinação ontem que eu mostrei lá no Instagram. Gente, pra quem não me segue, me segue lá no Instagram, porque eu dou muitas dicas legais. Arroba Lumaservio Oficial. Eu fiz uma junção desses dois perfumes, uma misturinha. Inspirado no Sea by Chloé com inspirado no Dior Home Cologne. E ficou muito gostoso, gente, projetando demais. Éder falou que ficou um cheiro muito parecido com o Calvin Klein One. Ele cismou que eu tava usando o Calvin Klein One. E não era, era a junção desses dois, estava projetando e deixando um rastro maravilhoso. E ontem tava um calorão, ficou muito, muito, muito bom essa misturinha. Vocês gostam também de fazer misturinha? Porque eu adoro. Pra quem não sabe, o Brisa Leve, eu acho que o Brisa Leve tá por 50 reais, gente. Tá muito barato, nunca esteve nesse preço e nunca mais estará nesse preço. É só pra trocar os frascos mesmo. Tem poucas unidades no estoque. Alguns que vocês queriam muito e esgotaram, alguns voltaram pro estoque. Mas voltaram, tipo assim, 3, 5 unidades, pouquíssimas. Então tem que comprar logo antes que esgote de novo, tá? Depois, quando eles voltarem no frasco novo, eles vão voltar no preço normal. O Brisa Leve, gente, ele é inspirado no Chloé Love Story. Que é um perfume queridinho, principalmente das menininhas riquinhas, né? Porque tem um cheiro glamuroso e ao mesmo tempo ele tem um cheiro floral. Com um toque fresquinho, né? Que eu acho que é alguma fruta que tem ele nesse meio cítrica, né? Com um toque bem leve, que dá pra você usar em qualquer ambiente. É um cheiro bem romântico. Um cheiro que agrada a praticamente todo mundo. E ele tem um cheiro de perfume caro. Não é um cheiro comum que a gente encontra por aí. Ah, ele parece com um perfume da Natura, do Boticário, da Avon. Não, não se parece. Isso que eu gosto mais nele, porque ele é uma fragrância única. Então, se a pessoa sentir em você e depois sentir em algum outro lugar. Ou encontrar o perfume e sentir o perfume. Ela vai lembrar de você. Porque é raro alguém com esse cheiro. Apesar de maravilhoso que ele é. O que eu mais uso e o que eu mais gosto é o Sensual Explosion. Pro meu gosto, né, gente? Ele é inspirado no Linterdi. Que é um perfume bem carinho também. E como tá aqui nessa imagem, ele é realmente muito sensual. Ele é um perfume floral com um toque adocicado, assim, bem intenso. Na minha pele o adocicado dele fica bem intenso. Mas, às vezes, eu sinto bem evidente também as flores dele. É um perfume... Realmente, ele foi feito, sem dúvidas, para as mulheres que gostam de chamar a atenção. É um cheiro que deixa rastro. Um cheiro que rende bastante elogios. E que foi feito, realmente, pra ser sensual. Pra sensualizar, né? É um cheiro meio instigante, assim. Muito gostoso. Apesar de ter um cheiro doce, eu consigo usar até no calor. Porém, eu dou menos borrifadas, tá? Esse aqui também vem. 120 ml. O melancia, ele não é inspirado em nenhum perfume importado. Pelo menos que eu saiba. Alguns inscritos falaram que acharam ele parecido com Island Fantasy. Que é o... da Britney Spears, né? Porém, eu acho que lembra um pouquinho, sim. Mas, pra mim, ele tem muito mais cheiro de Trident de melancia. Balahau de melancia. É aquele cheiro de melancia que a gente ama sentir. Que eu procurava em vários perfumes e nenhum tinha esse cheiro. Eu já senti perfume de melancia de várias marcas. Inclusive, da Tipos. Que é uma marca que eu faço propaganda. Mas o de melancia deles não tem cheiro de melancia, assim. Que eu gosto, sabe? Esse aqui é o perfume com cheiro de melancia mais gostoso que eu já senti até hoje. Realmente, com cheiro de bala de melancia. Com cheiro de Trident de melancia. Ele rende muitos elogios. Pra quem acha, nossa! Andar com cheiro de Trident de melancia. Fala sério, ninguém vai gostar. Gente, rende muitos elogios. Vale a pena vocês experimentarem. Porque tá muito baratinho. Acho que ele tá 50 reais. Eu acho que ainda tem no estoque, gente. Porque ele tava saindo muito. Tava vendendo muito. Mas deve ter ainda no estoque. Pelo menos um, dois, sei lá. Espero que tenha. Mas ele tá bem baratinho. 50 reais. E ele rende bastante elogios. O Karol 15 é um perfume que ganhou meu coração depois que ele chegou aqui. Quando falaram que ia lançar um perfume com cheiro do Good Girl da Carolina Herrera. Eu nem me empolguei. Porque eu não curto muito o Good Girl mais. De tanto que eu usei, eu enjoei. Isso é a prova de que eu curti, né? Rende muitos elogios. Principalmente da parte dos homens. É um perfume adocicado. Sensual. E esse aqui, Karol 15, ele tem um toquezinho TB Cosméticos. Ele tem um toque da marca, sabe? É muito parecido com o Good Girl da Carolina Herrera. Porém, ele é muito mais adocicado do que o Good Girl tradicional. E ele tem um toque mentolado no fundo que deixa o perfume sensacional. Então, ele meio que me lembra um pouco o Good Girl Supreme. Não sei se é assim que se pronuncia. Que foi lançado há pouco tempo. Uma mistura dele com uma mistura do Good Girl Leger, sabe? Parece que eles juntaram aqui os três de Good Girls. Ficou muito sensacional. Muito gostoso. E único. Projeta muito. Gruda no osso. Gruda nas coisas que você tocar. É aquele tipo de perfume que você passa pra dormir. Gruda no lençol, no travesseiro. É bom que quando você sai, né? Tipo, o boy fica lá sentindo o seu cheiro. Valeu muito a pena, gente. Esse aqui fixa muito, muito mesmo. Outro também que é uma bombinha é o Love Poison. Love Poison é inspirado, como vocês viram aí na montagem. No Hypnoric Poison, o The Toilette. Que é aquela baunilha bem sedutora também. Com um toque meio medicinal. Não é uma baunilha com cheiro de bolo. É uma baunilha bem instigante também. Ele veio pra seduzir. Ele veio pra despertar, né? Os olhares dos homens. É aquele perfume que faz os carinhas olharem quando a mulher tá passando. É bem nessa vibe. Deixa um rastro longo também. Ele, gente, gruda tanto. Teve uma vez que eu me arrependi de ter passado. Porque de manhã tava fresquinho, mas a tarde já tava meio calor. E eu não indico esse perfume pro calorão. Por conta da baunilha mesmo. Fixa, fica projetando muito e pode incomodar, tá? Ele é mais pra noite ou então pra dias mais frios. Nem precisa tá frio. Se tiver fresquinho, já tá bom. E, gente, durante o dia tava muito calor. E quanto mais fazia calor, mais ele projetava. E gruda, sabe? Nenhum momento ele ficou mais fraco. Só depois que eu tomei banho realmente pra tirar. Então vale muito a pena. Então é isso, gente. Vocês lembrando também que o sonho de algodão, ele voltou pro estoque. Eu espero que ainda tenha. Eu acho que o cupcake também voltou. Ai, gente, dá uma olhadinha lá. Porque alguns perfumes que estavam esgotados voltaram. E voltaram na promoção ainda. Voltaram a preço de banana. Voltaram com desconto de queima de estoque. Mas é só enquanto não muda os frascos. Faltam poucas unidades pra acabar. Então garante logo o seu. Porque ninguém anda com frasco pendurado no pescoço. Então o importante é o cheiro do perfume. Mesmo que depois vocês comprem no frasco novo. Pelo menos vocês tenham backup, né? Dessas fragrâncias deliciosas. E aí esse preço eu acho que não vai ter nunca mais. Então aproveita, tá bom? www.tbcosmeticos.com.br Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.